No vídeo de hoje eu vou trazer algumas boas novidades para os investidores de Shiba Inu, beleza? Fica até o final do vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai ficar bem animado com o que eu vou trazer aqui para vocês. Se você ainda não tem Shiba Inu, olha, então assiste esse vídeo aqui e vou fazer o convite, vou deixar dois vídeos aqui no final, tá? Para você poder entender um pouquinho mais sobre esse projeto, beleza? Tudo bem? Outra coisa é que antes da gente começar, já vou pedir uma coisinha, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí se você gostar do vídeo e um deslike se você não gostar e escreve aqui nos comentários. Tenho Shiba Inu ou não tenho Shiba Inu? Tenho quanta Shiba Inu? Acho que vai bater com tal valor, beleza? Uma coisa, vamos lá, vamos abrir pelo menos aqui uma caixinha de realidade para o pessoal. Shiba Inu, um dólar? Eu sempre vejo um pessoal falar Shiba Inu, um dólar. Gente, não dá, não dá. Eu tenho Shiba Inu. Eu adoraria que batesse um dólar, mas não dá, galera, não dá. São trilhões, são trilhões de tokens, né? Então nem tem dinheiro no mundo para comprar todas as Shiba Inu se ela bater um dólar, beleza, gente? Então não vai bater um dólar. Mas espera aí, bater ali um pouquinho antes de um centavo, opa, existe uma possibilidade, principalmente, o que eu vou trazer para vocês aqui, fica até o final do vídeo para você poder entender, beleza? Como eu já cantei a bola, o assunto de hoje é Shiba Inu, token SHIB. Onde eu compro Shiba Inu? Em qualquer exchange, beleza? Se você abrir conta, fechar os olhos e for abrir conta em uma exchange, fica tranquilo que você vai encontrar o token SHIB lá, beleza? É impressionante, está listado em praticamente todas as exchanges que existem, beleza, gente? Tudo bem? Nesse momento aqui, o token Shiba Inu ali na casa de 0,00002484. Ah, é bem baratinho? Sim, é bem baratinho e está trazendo um ótimo resultado. Gente, aqui é o seguinte, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Esse pontinho aqui, olha só, é no dia 1º de janeiro de 2024, que ele valia ali 0,000088, beleza? Gente, e rapidão, assim, aqui esse ano ainda, né? Ele bateu ali na casa do 0,4, gente. Dá uma olhada aqui, olha só, mais de 400%. Lógico, deu aquela bela realizada, né? O mercado todo, né? Deu aquela bela realizada e nesse momento aqui, 0,00002485, ainda assim entregando um ótimo resultado, tá? Então, para quem diz que não dá para ganhar dinheiro com essas moedinhas aqui, realmente está fora do mercado. A pessoa não sabe o que está falando. Por quê? Se nós olharmos Shiba Inu em 2023, rendeu 26,86%. Eu sei que para o mercado de criptomoedas, isso não é maravilhoso, tá? Não é maravilhoso mesmo, porque aqui no mercado de criptomoedas, todo mundo quer ficar rico do dia para a noite, tá? Agora, se você falar que você ganhou 27,86% no ano, no ano, para qualquer grande investidor do mercado tradicional, até para o mercado de bolsa de valores, o cara vai falar para você, parabéns. Olha, que legal, hein? Que investimento é esse aí? Me fala um pouquinho sobre isso, tá? E aí, você vai ter que explicar para ele que você investiu numa moeda de cachorrinho, que ano passado deu apenas 27,86%, no passado já deu mais de 10 mil por cento, né? E este ano, em 2024, do dia 1º de janeiro até o dia 16 do 5, simplesmente está entregando 137%. Mais de 137%, beleza? O assunto de hoje tem a ver com uma coisa que é muito importante, que é o tamanho do supply, né? São as queimas que são necessárias para a Shiba Inu, porque é exatamente isso, né? Originalmente, o supply da Shiba era em torno de 1 quadrilhão de tokens. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui são 999 trilhões de tokens. Praticamente 1 quadrilhão de tokens. É muita coisa. Só que já foram queimados 410 trilhões, restando ainda 589 trilhões. Ainda é muita coisa. Mas, gente, já queimou uma boa quantidade, tá? Só nas últimas 24 horas foram queimados ali aproximadamente 2 milhões e 600 mil tokens, tá? Essa queda foi inferior ao último período, né? Porque eles medem de 24 em 24 horas, né? Tem dias aqui que queimam muito mais do que isso, beleza, gente? E é importante que essas queimas aconteçam, porque nesse ritmo aqui vai demorar muito para diminuir esse supply, beleza? Só que tem uma novidade que é muito boa. Olha só isso aqui. Shiba Swap 2.0 é lançado no Shibari aumentando a queima de tokens. Pessoal, a cada dia que passa, Shibinu vai se tornando um projeto mais robusto, né? Com várias aplicabilidades, com lojas que aceitam, cinemas que aceitam, né? Então você consegue fazer as suas transações dentro da Shibarium. Você consegue fazer as suas transações dentro da Shiba Swap, né? Agora com a Shiba Swap 2.0, né? Vai aumentar essas queimas aqui. Porque a gente acredita no seguinte. Pelo menos eu acredito que sim. Esse token pode fazer pelo menos mais de 20 vezes, pessoal. Eu acredito que sim. Tem expectativa, né? Alguma reportagem saiu até dizendo que esse token aqui pode bater 3.000%. 3.000% é multiplicar por 30. Por 30. Então imagina o seguinte. Imagina o seguinte. O cara que tem 10 mil reais. Lembrando, eu não estou fazendo nenhuma recomendação. Mas imagina que o cara tem 200 mil, 300 mil reais lá. E o cara vai pegar 10 pau. Vou colocar aqui nessa moedinha aqui. 10 pau. Beleza? E aí, né? Deixa esse dinheiro aí durante 2, 3 anos. Isso aí vira 30 vezes. Então 10 mil vira 300 mil. Gente, assim na boa. Quanto tempo leva para o investimento dobrar o seu dinheiro? Qualquer aplicação. Vai levar anos. Anos, tá? Então aqui o mercado de criptomoedas, ele é muito volátil. Traz muito risco. Muita exposição. Mas se o investidor, ele estiver ciente disso, cara, a chance dele ter sucesso, lógico, se ele estudou, se ele se aprofundou, tudo bem, é muito grande. Beleza? É muito grande de verdade. Lembrando, não estou fazendo nenhuma recomendação e é importante que você faça sempre a sua análise antes de colocar um centavo aqui para você não quebrar a cara. Ou se quebrar a cara, não fique culpando ninguém por isso. Como já aconteceu comigo lá no passado, quando eu era menos experiente. Beleza? Quando eu era novatão. Então a gente acertava uma coisa, acertava uma e errava 10. Acertava uma e errava 10. E aí você vai criando casca, você vai criando método aqui dentro, que é muito importante. Beleza? Tá bom? Então, voltando para cá, né, de pessoal falar mal de Shiba, se nós olharmos dentro da rede da Ethereum, gente, é sério, é brincadeira, dentro da rede da Ethereum, excluindo a moeda Ethereum, Shiba tem quase 12% da carteira no geral. 15% está em USDC, que é uma stablecoin, 14% está em USDT, que é outra stablecoin, e depois em terceiro lugar vem Shiba Inu, com quase 12%, maior do que muitos tokens juntos. Se a gente pegar a Matik aqui, 2,98%. Se eu pegar a Link, que é um puta de um projeto, 2,60%. Então, falar de Shiba, né, que Shiba não tem fundamento, que não tem um monte de coisa, cara, assim, na boa. Beleza? Eu acho que a pessoa precisa se aprofundar um pouquinho mais. Tá certo? Foi lançada como um meme mesmo. Só que não ficou parada no tempo. Não é uma meme que existe por aí, por exemplo, como a grande maioria. O cara cria, né, uma meme e não cria mais nada em volta. Mais nada, mais nada. É simplesmente aquele token que você vai comprar de alguém e vender pra outro alguém. Não serve pra mais nada. A Shiba não, né? Ela construiu um ecossistema. Então, sim, existe uma possibilidade disso aqui ser grandioso no futuro. Beleza? Gente, é sério, na boa. Uma meme, né? 14 bilhões de market cap. Na verdade, quase 15 bilhões de market cap. Lembrando o seguinte, né? Lembrando o seguinte, que ela bateu já mais que 0,8%. Então, isso aqui já buscou acima dos 30 bilhões de market cap, gente. Beleza? Então, tem muita coisa acontecendo aqui nesse ecossistema. E eu acredito que, na minha opinião, né? Eu não vou vender as minhas moedinhas, tá? Hoje eu tava com 35. E aí, eu tô pegando um pouquinho, né? Um pedacinho dos trades positivos que eu faço. Uma partezinha do lucro. Eu estou aumentando a minha posição aqui. Pra, dessa vez, eu tentar chegar a 70 milhões de tokens, né? Eu quero dobrar a minha mão. Beleza? Quero dobrar a minha mão. Só que eu tô comprando devagarinho. Beleza, gente? Comprando devagarinho, né? Aqui, com 10 dólares, aqui, você compra uma cacetada de tokens. Beleza? Tá bom? Então, fiquem atentos aqui, porque eu acredito que o seguinte... Mesmo aqui, nas moedas memes, né? Você tem chance de ganhar dinheiro. Às vezes, ganhar mais do que em projetos fundamentos. Mas tem que estar ligado. Porque toda vez que eu vou pra uma meme, eu me exponho a mais riscos. Beleza? Eu me exponho a mais volatilidade. Então, eu tenho que estar ciente disso. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.